Acompanhados por representantes da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, os investigadores abriram os cinco vagões onde os corpos foram colocados. Os especialistas afirmaram que o armazenamento é de boa qualidade, apesar do forte odor dos restos mortais em decomposição. Cerca de 50 rebeldes armados observavam o trabalho dos especialistas. O primeiro-ministro holandês Mark Root declarou que seu país quer levar os corpos à cidade vizinha de Kharkiv, controlada por Kiev. De lá, é possível que sejam enviados para a Holanda, onde deve ser realizada a necrópsia. Entre os 298 mortos na tragédia, 193 eram holandeses. O primeiro-ministro ucraniano, Arsene Yatsenyuk, afirmou que 272 corpos foram encontrados. Deste total, 251 já estariam no trem. O avião da Malaysia Airlines seguia de Amsterdã para Kuala Lumpur quando caiu na Ucrânia na última quinta-feira, possivelmente abatido por um míssil. Obrigado.